Quis o calendário da primeira fase do Nacional de Sub-15 que o Futebol Clube Porto e o Dragon Force se defrontassem em dia de aniversário do clube E a vitória dos Azuis e Brancos começou a desenhar-se aos 8 minutos Cruzamento da direita de João Mário, Miguel Magalhães falha o remate Leandro Campos tenta o domínio, mas é Rodrigo Valente quem acaba por enviar a bola para a própria baliza No minuto seguinte, Miguel Magalhães aproveita um mau passo de Dragon Force e da esquerda cruza para a defesa incompleta do guarda-redes Francisco Meixedo Leandro Campos chega primeiro ao ressalto e faz o 2-0 O número 9 portista a aparecer no sítio certo, à hora certa Aos 21 minutos, Nuno Solé desmarca João Mário, que faz assistência para o segundo gol de Leandro Campos 3-0 era o resultado ao intervalo, altura em que Luís Gonçalves lança na partida Ruben Moura, André Silva e Vasco Paciência E é precisamente o avançado portista que aos 8 minutos da segunda parte faz o 4-0 Novamente João Mário na assistência e Vasco Paciência a ampliar o marcador perante o olhar do irmão Gonçalo O Dragon Force procurava reagir, mas os reflexos de Carlos Peixoto negam o golo ao capitão do Dragon Force, Edgar Pereira Aos 62 minutos invertem-se os papéis, desta vez é Vasco Paciência quem assiste João Mário para o 5-0 A 3 minutos do fim, Romário Baró serve André Silva, que perante a saída de Francisco Meixedo, fixa o resultado final em 6-0 No último minuto o Futebol Clube do Porto podia ter chegado ao 7-0 Valeu primeiro a barra e depois Francisco Meixedo a negarem o sétimo gol azul Vitória gorda do Futebol Clube do Porto, que se isola assim na liderança do campeonato com 5 vitórias em outros tantos jogos Na próxima jornada, os azuis e brancos deslocam-se ao terreno do Vila Real